E seu sentimento pode ser engano Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Eu não sirvo pra você Que esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Sei que tudo mudaria Por isso o amor Não importa Deixa que murmurem Não importa o que eles pensem Meu amor Nosso amor está contigo Nosso amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar E não importa